Pela ordem sorteada, agora é a vez do candidato José Luiz da Atena. Boa noite, Oi Deg, amigos ligados da Band. É uma posição diferente a que eu estou aqui, porque há 26 anos eu sinto a sua dor diariamente. Eu estou com você diariamente na sua casa. Aqui eu terei a oportunidade de resolver e colocar mentiras que são contadas para você, porque muitos desses candidatos que estão aqui vão apresentar uma série de soluções e não vão cumprir metade delas. Começa com o prefeito, que não cumpriu metade das metas expostas pelo Bruno Covas. E o prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou na capital de São Paulo, não só o centro especificamente, onde pessoas criaram as suas famílias, netos, tataranetos, dependiam dali e fugiram dali por causa do crime organizado e infiltrado na Cracolândia. Não é só a Cracolândia. São Paulo está destruída. São Paulo é uma cidade que atrai turismo para caramba, porque é uma cidade de negócios. Nós temos é que ter segurança pública. Segurança pública você resolve com o reforço da nossa GCM, você resolve com o auxílio das polícias regulares, com o auxílio do Estado e com lei que você tem que cobrar do seu deputado, do seu senador. O Ricardo arrasou essa cidade. Ele destruiu essa cidade. E sem segurança a gente não pode atrair turismo, nem investimento, nem coisa absolutamente alguma.